Eu vou falar de um conflito que afeta 98,7,5% dos casais. É o ato completo. Ato completo igual a 8. Bem-vindos ao albergue. Eu sou Ediland. E eu sou a Lidy. E esse é o albergue do teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa. Sim, porque sexo bom em qualquer um, qualquer um tem. Essa peça é um monólogo e ela já está sendo apresentada há muitos anos. A peça é uma comédia. E ela é apresentada pra gente como se fosse uma palestra mesmo. Dada por uma sexóloga búlgara. Que ela se apresenta pra gente. E ela é bem levinha, bem tranquila de se assistir mesmo. Essa é uma peça pra todo mundo que é adulto. Então, assim, se você é um senhorzinho, Você vai conseguir assistir e se divertir. Se você é jovem e já é casado, Vai se identificar muitas coisas. E eu acredito que pras pessoas que são casadas, Tem várias situações que as pessoas devem dar uns cutucão assim. E falar assim, ó, a gente já passou por isso, hein? Já aconteceu isso com a gente. E é o que a Neném falou. Na plateia, no dia que a gente foi assistir, Tinha gente de diversas idades. Tinha uma senhorinha de bengala. Tinha gente muito mais jovem. Assim, diante, né? Acima de 18 anos. Mas a plateia estava realmente bastante heterogênea. Como um monólogo é um monólogo bastante extenso, Tem a figura do mordomo, Que dá uma quebrada, assim, Entre uma fase e outra que ela vai nos contando. Como se trata de uma palestra, Tem que ter uma interação. E ela tem essa interação com o mordomo, E tem bastante interação com o público. Então tem um momento ali, ó, Que você vai ser pego por ela, Porque ela vai conversar com você. Não se assuste, gente. É só teatro. Vai passar. Calma. Inclusive, tem um rapaz que no meio da interação, Ele ficou tão vermelho, tão vermelho, Que eu pensei que ele ia explodir. Então calma, gente. Vai passar. Ninguém te conhece ali. Tá tranquilo. A peça, ela foi escrita há muitos anos. Assim, há mais de 15 anos ela foi escrita. Então justifica alguns detalhes que a gente pegou, Como algumas coisas de machismo, né? Que a gente tem que falar, Tem que ser citado, Porque é uma coisa a se aprimorar. Por exemplo, Quando ela fala sobre uma das fases Em que a mulher está gestando, né? A partir do momento em que ela tem um filho, E tem aquele período do perpério, Que a mulher não pode ter relações sexuais. Não pode e não quer, na verdade. Porque naquele momento, Ela está se dedicando exclusivamente para o filho, Porque é isso aí, gente. É isso aí. E aí ela fala assim, É, a mulher tem que criar um buraco. Mas, ai, gente. Lendo 2021. E foi uma das coisas machistas Que a gente ouviu durante o texto. Não foi só isso. Mas, assim, A gente contextualizando Com o período em que foi escrito, A gente entende. Porém, não dá para perpetuar Esse tipo de pensamento. Por isso que fica a dica, o toque, Para que futuramente, Em próximas montagens, Ou até mesmo nessa, Vocês revejam algumas coisas, Algumas piadas, Que antes fazia sentido, E hoje, talvez não faça mais. É, e ainda pega mais Quando é interpretado por uma mulher. Então, tem que tomar bastante cuidado, Porque estamos em novos tempos, né, galera? A peça tem uma crescente de humor. Então, para mim, Ela começa, assim, Com um humor um pouco mais brando, E ela explode no humor. Então, a crescente é bastante interessante, Porque o último ato é realmente muito divertido. É, assim, É a parte mais divertida da peça. Logo no início da peça, A gente já percebe que é uma palestra. Mas, eles conseguem fazer, Com que a gente desmistifique. Logo que aparece o PowerPoint, Já me deu um perégo de faculdade, Fencei naquelas coisas. Mas calma, Tudo fica suave ali, Com o decorrer da peça. E fora que, Esses PowerPoints, Esses slides que aparecem, É mais relacionado à Bulgária. Então, eu achei interessante, Porque nos remete a um país, Que não é muito falado. Não é, assim, pop, né? Não é um país pop. Eu achei bacana essa parte. A peça é protagonizada pela Tânia Bondesan, E dirigida pelo Odilon Wagner. Inclusive, o Odilon estava lá, No dia que a gente foi. Muito fofinho. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, Curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Tudo arroba albergo 72. E comente sempre disso. Vão ao teatro! Tchau! Porque tem uma hora, Que esse casamento vai acabar impreterivelmente. Sim, pra quem quer ter prazer, Estudir um sofrimento, É pra por, É pra tirar, Quem ouvir, E gozou, Gostou, Gostou, Isso vai perturbando, De tal maneira a plenitude do prazer aguevio, Que não rompa em ti, Se ouve um grito desesperado. Mas acaba com isso de uma vez!